Gráficos de barra, de pizza e gráficos de dispersão. Estas são algumas das ferramentas visuais mais utilizadas na estatística. Meu nome é Alexandre Patriota, eu sou professor de estatística e neste vídeo eu vou falar sobre como construir alguns dos gráficos que são empregados nas análises de dados. Antes de se modelar a relação entre as variáveis, alguns gráficos são feitos para se entender como os dados estão distribuídos e verificar se há algum indício de relação entre as variáveis observadas. Veremos a seguir como construir gráficos de barra, gráficos de pizza e gráficos de dispersão. Os histogramas e os gráficos de caixa, também chamados de boxplots, serão estudados em outros vídeos. Considere os desmatamentos em quilômetros quadrados da Amazônia Legal que ocorreram em 2019. Nesse ano foram desmatados 10.129 quilômetros quadrados. No Acre, o desmatamento em termos absolutos foi de 682 quilômetros quadrados, ou seja, 6,73% do total desmatado na Amazônia Legal, no ano de 2019. Esse desmatamento equivale a 0,4% da área total do Acre. Os valores relativos são obtidos dividindo cada valor da primeira tabela pelo total e multiplicando por 100%. No gráfico de barras, são apresentadas barras verticais indicando os desmatamentos em quilômetros quadrados ou em porcentagem para cada estado. Os gráficos oferecem uma forma visual de ler as tabelas. Já o gráfico de pizza divide um disco em setores proporcionais ao desmatamento em cada estado. O código em R para fazer esses gráficos está sendo apresentado na tela. Lemos os dados, indicamos as cores que usaremos em cada fatia da pizza, definimos os estados, indicamos que usaremos a vírgula como separador de decimais e, por fim, flotamos os dois gráficos de barra e de pizza. Os desmatamentos de 2019 apresentam apenas um recorte dos desmatamentos na Amazônia Legal. Se quisermos saber um pouco mais sobre como os desmatamentos ocorreram ao longo dos anos, precisamos estudar a sua evolução temporal. A tabela apresenta os desmatamentos em quilômetros quadrados da Amazônia Legal desde 2004. Apenas os totais do desmatamento serão analisados, mas os dados para cada estado podem ser obtidos no site do INPE. A média de desmatamento no período é de 10.043,9 quilômetros quadrados e a mediana é 7.500 quilômetros quadrados. Como já vimos, a média é sensível aos valores mais extremos de 2004 e 2005. O gráfico de dispersão apresenta os dados da tabela sem resumir nenhuma informação. No eixo X colocamos os anos e no eixo Y o desmatamento no respectivo ano. O gráfico pode ser feito usando pontos ou linhas que conectam os pontos. Em alguns casos, barras verticais também podem ser usadas, mas deve-se tomar cuidado para não interpretar a espessura da barra como um intervalo no eixo X. Notamos que no ano de 2004 houve um desmatamento de 27.772 quilômetros quadrados. No ano de 2005, o desmatamento foi de 19.014 quilômetros quadrados e assim por diante. Note como é mais fácil identificar um padrão olhando o gráfico do que para a tabela de dados. 2004 foi o ano do período analisado em que se observou uma área desmatada maior. Desde então, a área desmatada veio diminuindo acentuadamente até o período 2012-2014. Após esse período, o gráfico sugere que o desmatamento teve um leve aumento anual. O código em IR para fazer os gráficos de dispersão está sendo apresentado em tela. Lemos os dados, plotamos o gráfico de dispersão usando pontos e o gráfico de dispersão usando linhas. Por fim, plotamos o gráfico de dispersão usando barras. Nos próximos vídeos veremos como fazer histogramas e boxplots. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri